Está no ar mais um Oi Moderna e o programa de hoje está pra lá de especial. Um ano de programa. E separamos pra vocês, é claro, os melhores momentos. E vocês vão poder conferir aqui na telinha da Terceira Via TV agora. Gente, o programa de hoje vai começar muito especial. Vem com a gente que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E é isso, é um prazer estar com você aqui. Muito feliz, muito. Gente, o prazer é todo meu. A gente vai aproveitar essa festa porque está linda, cheia de gente. Quero ter você, sua equipe, maravilhosa, com carinho. E vamos curtir a festa agora. Então vamos começar. A gente está começando com a aquecimento agora. E o Ingrid vai fazer a corrida parada. São dez repetições. O que é isso? Se outras pessoas passaram por isso. Você auxilia nisso tudo aí. Então vamos embora. Vem com a gente e confira as dicas que ela vai passar aqui. E aí, curtiram? Porque eu adorei rever esses momentos. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Terceira Via TV, que abriu as portas para esse projeto maravilhoso que é a Mãe Moderna. Aos colaboradores, aos parceiros e é claro a você aí de casa que está sempre juntinho com a gente. Eu queria dizer também que todo domingo você tem um encontro marcado aqui na telinha da Terceira Via TV. Eu gostaria de agradecer ao meu diretor Hernani, que com todo o carinho disse que não está me assistindo, mas eu tenho certeza que está. Me deboça de mim, porque eu fico nervosa. Nossa senhora, tô nervosa, tô nervosa. Gostaria de agradecer a André, que vacilou comigo. Vacilou? Vacilou é Blacksman. Tia Gê, que eu amo. Gostaria de agradecer a Vitória. Agora é só Vitória. Agora é só Vitória. Só Vitória. Que me dá força para continuar nessa caminhada. Eu não quero saber de Dedé. Tá gravando, gente? Então tá. Não quero saber de Dedé, porque Dedé é a pessoa mais... Troca de câmera. Hernani, nunca te pedi nada. Quero trocar de câmera a partir de hoje. Qualquer pessoa, menos André. Recado d'água. Brincadeira. E aí, curtiram? Porra, não sabia. Ah. É. É, vocês me falaram agora. Ah, tô cansado, véi. E eu adorei. É, eu sé. É, eu É, eu fei. É, eu�i.